Quero aqui me solidarizar com os jornalistas Paulo Henrique Amorim e Luiz Nassif, que estão sendo censurados em seus blogs. Também quero me solidarizar com todos os blogueiros independentes, porque o PSDB agora ingressou na Procuradoria Geral Eleitoral, pretendendo cercear o trabalho desses jornalistas, que é um trabalho crítico, informativo e também opinativo. São jornalistas que não venderam suas consciências e que querem exercer amplamente a liberdade de expressão. Portanto, fica aqui a minha solidariedade contra esse ato de censura promovido pelo PSDB.